O Armazém Credimar inaugurou na manhã desta sexta-feira suas novas instalações na cidade de Paulistana. Sempre com grandes promoções, o Armazém Credimar se destaca pelas excelentes condições que oferece aos seus clientes. Venha conferir! No Armazém Credimar você encontra móveis, estofados, colchões, eletros, tudo para escritório, cozinha, quarto e sala. Alô, Paulistana e região! Nesse dia 7 de junho, hoje, uma sexta-feira especial. Estamos inaugurando aqui as novas instalações do Armazém Credimar. Muito mais espaço, conforto e comodidade para receber você e sua família. Faça-nos uma visita, comprove o que estamos anunciando. O Armazém Credimar tem o menor preço, a melhor qualidade e o melhor atendimento. Tudo isso para você, de Paulistana e região. Armazém Credimar, é bom da gente comprar! Armazém Credimar Armazém Credimar em Credmar, com um espaço amplo, mais comunidade, conforto para nossos clientes. E convidar também os clientes para conhecer o nosso espaço e conferir nossas promoções, que estamos com um preço bem agradável para o cliente, facilidades. Também chamar o cliente para vir conhecer nossos espaços também aqui. E temos os vendedores aqui, estão todos esperando o cliente para conferir nossas promoções, que hoje é um dia especial para nós, com a inauguração das nossas novas instalações aqui do Armazém Credmar. Paulistana e região, eu estou aqui como administrador das empresas Armazém Credmar, que hoje inaugura a sua nova loja aqui de Paulistana. Senhor Armazém, qual é a emoção de hoje estar trazendo uma loja nova, moderna, com mais espaço e comodidade para os clientes de Paulistana e região? É uma satisfação muito grande, João Filho. A gente está prestando conforto, dando conforto aos nossos clientes. Hoje mesmo nós estivemos conversando com vários clientes e eles falando ali, falando da diferença, do conforto e da comodidade que essas novas instalações nos oferecem. É isso, Armazém Credmar é bom da gente comprar. O Armazém Credmar fica localizado na Avenida Marechal Deodoro, ao lado da Prefeitura de Paulistana. Empreza o Web TV, compartilhando com você cada momento. Empreza o Web TV, compartilhando com você cada momento. Empreza o Web TV, compartilhando com você cada momento.